Esses homens integravam uma das facções criminosas mais perigosas do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. A quadrilha foi desarticulada na manhã da última quinta-feira. A polícia cumpriu 10 mandados de prisão na área. São indivíduos de autismo pela cruzidade, envolvidos em vários homicídios de tráfico entorpecente. E também em resgate, tentativa de resgate no sistema penitenciário. Duas semanas atrás nós apreendemos um fuzil 7.62, uma metralhadora 9mm, mais duas escopetas, que exatamente essas armas iam para esse grupo. Para praticar, além de assalto, também resgates. 100 homens da Polícia Civil e Militar do Pará participaram da operação. Agora o bairro vai passar por um processo de pacificação. É garantir a paz desse território que estava sendo molestado por essas pessoas. E para isso a saturação, a força do Estado com o emprego de tropas especiais. Quem tiver qualquer denúncia, liga para o 81, não precisa se identificar, a pessoa recebe um código. E a partir desse código, depois ela pode fazer, pode ligar novamente e fazer a cobrança, saber qual encaminhamento o Estado deu com relação ao disco de denúncia. Essa facção é acusada de envolvimento em 35 homicídios na área do 40 Horas. Uma pesquisa revelou que Belém é a décima cidade mais violenta do mundo. No Brasil, a capital paraense fica em terceiro nesse ranking, elaborado a partir das taxas de homicídios registrados nessas regiões. O levantamento foi divulgado pela Organização de Sociedade Civil Mexicana Segurança, Justiça e Paz. Natal aparece em primeiro no ranking do país, seguida por Fortaleza. Em números absolutos, em Belém, os índices de assassinatos são maiores que os registrados em cidades como o Rio de Janeiro, que vive uma crise de segurança pública. Nós temos a questão da desigualdade social muito forte. Em áreas onde você percebe que o Estado está com uma presença muito baixa em termos de serviços, cria-se um vácuo de poder e esse vácuo de poder normalmente vai ser preenchido por grupos criminosos. E aí nós temos, inclusive, dentro do Estado do Pará, territórios que notoriamente eles são de influências de organizações criminosas. A pesquisa revela também, o Brasil é um país que pouco investiga os homicídios. O número de homicídios que chegam realmente à vara de justiça são muito poucos. Isso demonstra o quê? Que o Estado, de forma em geral, não está dando condições para a Polícia Civil executar o seu trabalho, que é a investigação, a montagem de inquérito e encaminhar para a polícia.